E aí gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Daniel Schultz do canal Skull Drones e hoje nós, mais uma vez, no Skull 360, estamos em um lugar diferente em Porto Alegre hoje nós estamos aqui em frente à usina do gasômetro, um dos símbolos mais importantes da cidade de Porto Alegre e é histórico pra nós, beleza? E sobre o que a gente vai conversar hoje? Hoje nós vamos conversar sobre, será que já é o fim da Team Black Sheep Crossfire? Pois é, antes da gente continuar então com esse assunto, deixa aquele like nesse vídeo se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha com os amigos aí, beleza? Galera, então será que é o fim da Team Black Sheep Crossfire? Pois é, se vocês forem olhar agora no site da Banggood, nos links que eu vou deixar aqui embaixo vocês vão perceber que o FR Sky R9, ele está numa promoção imperdível de 84 dólares o transmissor, 3 receptores e mais 3 antenas do tipo T Cara, só o micro transmissor, o micro TX da Crossfire custa 99 dólares nos Estados Unidos isso se você ainda for contar que eventualmente você vai ter que pagar o transporte americano pra cá você vai gastar mais uns 15 dólares cada receptor da Crossfire custa em torno de 50 dólares aproximadamente então se você for juntar 3 receptores Crossfire mais o micro TX você vai gastar em torno aí de 250 dólares e a FR Sky resolveu simplesmente dar uma repaginada no transmissor R9 transformou ele no R9M no caso e pegou e fez, criou os micro receptores aqueles que são bem baratos de se construir e conseguiu fazer com que haja viabilidade da venda do conjunto de transmissor e receptores por um valor extremamente baixo então, qual é a vantagem de se usar ainda o TBS Crossfire? o TBS ele ainda tem uma latência muito menor do que propriamente o FR Sky R9M mas muito menor em termos de quanto? de 20% aproximadamente, 25% o que torna viável financeiramente utilizar o FR Sky R9 beleza? então, se você curtiu esse vídeo, deixa um like se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vamos voar!